É um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. No ar. Debate da Rio. Apresentação, Cristiano Moreira. Olá, ouvintes da emissora da Fraternidade. Estamos iniciando o programa Debate na Rio. Você já sabe, é um programa espírita de jornalismo, espírita e interativo entrando no ar. E você pode participar. Anote o telefone 3386-1400. 3386-1400. Você também pode participar pelo WhatsApp, o 984867633. Isso, repetindo, 9. 8486-7633. Você pode ver aqui o estúdio pelo Facebook. Você acessa o Facebook da rádio. É arroba Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. A página oficial da Rádio Rio de Janeiro. Ou pelo nosso site, www.radiorriodejaneiro.am.br. Você tem acesso ao conteúdo, todos os conteúdos da rádio através do YouTube. Todos os vídeos dos programas que são transmitidos pelo Facebook ao vivo, depois eles estão disponíveis no YouTube. Você pode entrar no canal da Rádio Rio de Janeiro, que o canal é Rádio Rio de Janeiro. Você encontra todos os vídeos. Hoje, eu tenho aqui, do meu lado direito, a nossa querida Nádia do Couto Vale. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, boa tarde a você. Boa tarde a vocês todos, queridos, que nos ouvem pela rádio, pelo Facebook e por todos os demais canais. O meu amigo, Marcos de Mário, retornando aqui como debatedor, em debate na Rio, convidado e em outros momentos ele também estará aqui novamente, não é Marcos? Sim, eu agradeço aí pelo convite, estar aqui com você e com todos os nossos ouvintes aqui da emissora da Fraternidade. Para mim, particularmente, é uma emoção muito grande estar aqui no meio de vocês. Para nós é para voltar a fazer um programa ao lado do Marcos. Que legal. Dirceu Machado, meu grande amigo também. Um prazer estar aqui com você, Dirceu. Um prazer é todo meu estar aqui participando com você e com essa equipe nota 10. Essa equipe aqui é uma equipe que já vem de longa data, né? Vem de algum tempo. De algum tempo, participando. O debate de hoje vai falar sobre o tema Amor ao Próximo. Ou seja, o amor ao próximo é a nossa condução para um estado melhor espiritual, material. Precisamos amar ao próximo e eu vou ler, como sempre faço, um texto, Psicografia de Silvio Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, do livro Rumo Certo. E depois nós iremos debater este tema. Se você quer participar do programa, ligue no nosso telefone. A Sheila está lá esperando a sua ligação. Ou faça pelo WhatsApp, até mesmo pelo Facebook. Já estamos aqui com muitos participantes nas redes sociais, né, Nádia? E temos aqui os nossos queridos debatedores que vão poder responder a sua pergunta especificamente. Mas vamos ao texto. O texto tem o título, O Próximo e Nós. Esperas ansiosamente encontrar o Senhor... É isso mesmo. Esperas ansiosamente encontrar o Senhor e um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do Próximo. Porque o Próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. Mas quem é o meu Próximo? Perguntarás de certo qual ocorreu ao doutor da lei nas luzes da parábola. Todavia, convém saber que, além do Próximo mais próximo a quem nomeias como sendo o coração materno, o pai querido, o filho de nossa bênção, o irmão estimável e o amigo íntimo no clima doméstico, O Próximo é igualmente o homem que nunca viste. Tanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua. É a criança que passa, o chefe que te exige trabalho, o subordinado que te aborrece, O sócio de ideal, o mendigo, que te fala à distância. É a pessoa que te impõe um problema, verificando-te a capacidade de auxílio. É quem te calunia, medindo-te a tolerância. É quem te oferece alegria, anotando-te o equilíbrio. É a criatura que te induz a tentação, testando-te a resistência. É o campanheiro que te solicita concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. Às vezes, tem um nome familiar que te soa docemente aos ouvidos. De outras, é categorizado por ti a conta de adversário, que não te aprova o modo de ser. Em suma, o próximo é sempre o inspetor da vida que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. Entre ele e nós, se destacam sempre a necessidade e a oportunidade a que se referia Jesus na parábola inesquecível. Isto porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó. Mas o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi para o bom samaritano o ponto de apoio para mais um degrau de avanço, no caminho para o encontro com Deus. Repetindo, esse texto é do livro Rumo Certo, lição 9, na página 41. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E aí, eu peço licença, Nádia, mas vou perguntar... Vamos começar com o Marcos. Perguntar para o Marcos, pedindo todas as licenças. Ah, mas é claro, qualquer um de nós que inicie... Hoje, Marcos, eu gostaria de perguntar a você, quem é o nosso próximo? Como nós podemos reconhecer o nosso próximo? São só os nossos familiares? Essa é uma questão muito importante e que Jesus nos esclareceu muito bem, né? Quando ele responde ao doutor da lei, cumprimentando o primeiro mandamento, que é amarás a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Ele, na sequência, dizia, ainda há o segundo mandamento, que é amarás a teu próximo a ti mesmo. É claro que o doutor da lei, na época, ele não se fez por satisfeito e querendo pegar Jesus, ele foi logo perguntando, e quem é o meu próximo? E Jesus, muito didático, sabendo onde o doutor da lei queria chegar, ele conta a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, ele não nomeia o assaltado na estrada, no caminho de Jerusalém para Jericó. Era uma pessoa, um viajante, pura e simplesmente. Inclusive, ele não deixa claro nem se é homem ou se é mulher, nada. Mas, nos três personagens que passam pela estrada, em sequência, ele nomeou os três e deixou muito claro quem eram os três. Tanto que o último, ele coloca como o samaritano, que é um judeu da Samaria, que era uma das regiões da antiga Judéia. E o judeu samaritano não era bem visto, principalmente pelos doutores da lei, os fariseus, porque eles não cumpriam todos os rituais prescritos pelo farisaísmo. Então, ele não era bem visto. Ele conta a parábola e depois olha para o doutor da lei e pergunta, né? Muito bem, e aí, desses três que passaram pela estrada, quem que amou o seu próximo, né? Quem é que foi lá e fez a caridade? O doutor da lei engoliu em seco. Ele não podia falar samaritano, ele não podia. Isso era até proibido para eles, sabe? E ele olha para Jesus e tem que responder, é, foi o terceiro, né? Seja que terceiro, realmente, né? Pois é, então, vai e faz o mesmo. O doutor da lei deve ter saído dali rapidinho, né? Antes que Jesus o pegasse novamente. Então, ficou bem claro para nós que o nosso próximo não é só o nosso ente querido, não é só o nosso familiar, não é só aquele amigo do peito, do coração. É toda e qualquer pessoa. Mas, para entender isso, nós precisamos também compreender, e aí vem a doutrina espírita, que nós temos que amar a todos, porque todos nós somos irmãos. Mesmo que isso custe muito para nós, como é que pode? Como é que eu posso ser irmão? Faço, não é? Não, é daquele ditador. Como é que eu posso ser irmão? Mas somos. Porque, na verdade, todos nós somos criados por Deus, e, portanto, nós somos irmãos. Nós somos filhos do Pai Maior, que é Deus. E Jesus sempre ensinou isso. Deus como o Pai e o Criador, nós como as suas criaturas, filhos de Deus. E se somos filhos do mesmo Pai, todos nós somos irmãos. É claro que falar isso a nível teórico é uma coisa, e você levar isso para a prática é outra. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Eu venho aqui para a Rádio Rio de Janeiro, então eu vou lá pegar o BRT, esse transporte rápido. Bom, nos diz a boa educação e o respeito ao próximo, que primeiro você deixa as pessoas saírem do ônibus para depois você entrar. E para entrar, nada melhor do que ir fazendo uma fila, na medida que cada um vai encostando, entrando com a porta de entrada, para depois todo mundo entrar na fila. Mas como nós não somos muito de respeitar o nosso próximo, pelo não entendimento de sermos irmãos, se você puder furar a fila e passar na frente do outro, para pegar um lugarzinho melhor dentro do ônibus, lá vai você e faz. Mas isso é faltar com respeito a ele, que é nosso irmão. E aí entra aqui nesse amaro próximo, entra a questão que Jesus nos colocou, que é fazer ao outro somente aquilo que você queira que o outro lhe faça. Porque se você estiver lá todo tranquilo, o ônibus nem está muito cheio, vou ficar em pé, mas vou pegar um bom lugar. Se alguém cortar a sua frente, passar por você, você não vai gostar nem um pouco. Você pode até não verbalizar o que você está sentindo, mas que você não vai gostar, não vai. Vai lá pensar, mas que falta de respeito, falta de educação. Quando é que nós vamos ser um país aí do primeiro mundo desse jeito? Não se respeita nem a fila para entrar aqui no ônibus. E isso você está falando porque você não está fazendo uma autoanálise, porque você faz isso. Então, o amor ao próximo nos liga também ao respeito a esse próximo. E sempre lembrando, não importa quem seja, nenhum nível que ele tenha de educação, de instrução, de moralidade, ele é meu irmão. Então, nós precisamos, como diz o Leão Deni, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele coloca que o amor começa assim. Você começa o amor ao seu ente querido, depois o amor à família, inclusive com a sogra, tá gente? E aí você vai, o amor aos vizinhos, a comunidade, a nação, até que você consegue chegar ao amor, à humanidade e aí o amor universal. Nádia, como nós podemos exemplificar o amor ao próximo? Porque entendemos que amar os nossos familiares é uma obrigação nossa. Agora, quando temos um possível adversário, como exercitar o amor ao próximo, Nádia? O possível adversário, às vezes é só da parte dele, né? Porque às vezes não é da nossa parte. Mas às vezes também é da nossa parte. Devemos admitir isso num processo de autoconhecimento, porque só conhecendo as nossas dificuldades é que nós podemos lutar contra elas, né? Agora, existe naturalmente aí uma certa distância psicológica. Quando nós falamos em próximo, nós estamos lidando, quando nós dizemos que é com o reduto familiar, não é isso? Que é com meu irmão, meu pai, minha mãe, tudo. Nós estamos lidando com o conceito de espaço cartesiano, físico, né? É aquele que está junto de mim, dentro da minha casa, né? Então, esse espaço cartesiano, físico, ele precisa ser estendido. O Marcos acabou de dizer aí que nós vamos estendendo, segundo nosso querido Leão Deni, nós vamos ampliando isso, estendendo essa rede de vibrações. Mas aí nós saímos, é preciso que nós saiamos do espaço físico. Então, nós temos que entrar num espaço psicológico, que é o que está acontecendo dentro do outro. E nós precisamos nos exercitar no que a psicologia chama de empatia, que é nós nos colocarmos no lugar do outro. Então, muitas vezes, o outro é um possível adversário, porque ele está numa situação muito delicada da vida, ele tem um problema grave, ou com um afeto seu, ou com a própria condução da sua própria vida. Nós entendemos isso e não registramos. Acontece que depois ele fica repetindo isso. Aí você não pode mais ficar só entendendo e se expondo nessa relação. Então, você tem que se recolher um pouco para se proteger. Isto não é egoísmo, isso é literalmente autoproteção. Por isso que hoje, modernamente, a psicologia transpessoal, e sobretudo, no nosso modesto entendimento, o maior nome da psicologia na atualidade, que se chama Joana de Ângeles, ela fala do auto-amor. Porque nós, até aqui, estamos falando do halo-amor, do amor ao outro. Mas nós também precisamos desenvolver o auto-amor, que não é o capricho, não é o egoísmo, não é o amor-posse de si mesmo, no capricho, no hedonismo exacerbado, mas é uma consideração de que nós também merecemos um certo respeito. É no sentido de nós nos colocarmos lá como Jesus nos convida a nos desenvolvermos no Sermão do Monte, os pobres em espírito. Nós somos pobres em espírito porque somos criaturas. E como criaturas, nós somos também co-herdeiros do universo e merecemos esse respeito. Isso não significa que nós, em buscando entender o outro, passemos a ser coniventes com o outro ou passemos a ser partícipes de algum tipo de comportamento que ele tenha como hábito ostentar, digamos assim, exibir. Então, essa questão do espaço, que é a questão do próximo e do amor como a si mesmo, já falamos do a si mesmo, que é o auto-amor. O próximo, nós temos essa questão do espaço, que ainda tem algumas outras configurações, não sei se eu poderia falar sobre elas, se for do interesse, em uma próxima oportunidade. Mas, Ládia, o que você colocou é muito interessante, porque aí vem a minha pergunta por Disseu Machado. Desculpe. Disseu, você acha que é possível a pessoa que não se ama, ela consegue amar ao próximo sem ter o cuidado com ela mesmo, sem respeitar o seu íntimo, os seus sentimentos? Será que ela consegue amar ao próximo? Como você vê esse amor ao próximo? É bem difícil imaginar uma pessoa que se despreza, que se coloca numa posição bastante inferior, para não gostar de si própria, também chegar a gostar de uma ou outra pessoa. É muito difícil. Pode ser que exista. Há, na história, pessoas que aparentemente não se amam ou amam mais o próximo do que a si próprio. Nós temos exemplos daqueles chamados santos, que se dedicaram muito mais ao próximo do que a si próprio. Tereza de Calcutá é uma, quem vê o sofrimento pelo qual ela passava para ajudar o próximo. A nossa aqui, a irmã Dulce, a irmã Dulce, era de família, ilustre, de posses, entretanto, ela abandona tudo para ir para os alagados cuidar daquele povo, daqueles necessitados. Tem a ver assim? Imagina que ela não gosta de si, porque ela praticamente despreza tudo o que é para ela em benefício do próximo. Quer dizer, há pontos fora dessa curva que eu tracei inicialmente, e que nós temos que levar em consideração. Isso é muito difícil, mas aqueles que conseguem fazer, aqueles são os santos da nossa humanidade, se eu posso dizer assim. Mas o caminho normal é justamente a gente também amar a nós próprios. Nós imaginámos que somos os responsáveis, por exemplo, pelo nosso corpo, então vamos cuidar da nossa saúde. Isso começa a ser amar a nós próprios. Também amar e registrar os nossos pensamentos, cuidar dos nossos pensamentos. Aí a gente começa a amar a si próprio. Mas vejam que esses outros que eu citei, esses pontos expoentes, me parece, nas biografias que conhecemos deles, eles não levaram, não fizeram essa análise inicialmente. Eles simplesmente se dedicaram ao próximo, muito mais do que a si, dando a impressão que amam muito mais a eles do que a si próprio. É muito interessante esse capítulo do Amar ao Próximo, que faz parte do que se chama a Lei Áurea, Amar a Deus e Amar ao Próximo. As religiões oficiais deram esse título, a Lei Áurea, a Lei de Ouro, que seria. E às vezes nós esquecemos dessa lei e nos lembramos da outra lei que é muito falada também, que é os Dez Mandamentos. Todo mundo sabe quase que de cor os Dez Mandamentos. É bom a gente analisar os Dez Mandamentos. Quando Jesus foi indagado, como o Marcos falou, ele não foi buscar nada dos Dez Mandamentos. Ele foi buscar dois versículos, um do livro de Levítico, outro do livro de Deuteronômio. Um amar a Deus com toda a sua força, com todo o teu entendimento, e o outro amar ao Próximo como a si próprio. São dois versículos desses dois livros. Ele não foi buscar nos Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos, se você analisar perfeitamente, item por item, os Dez Itens, eles podem ser classificados, cada um deles, numa dessas duas categorias. Ou é amor a Deus, ou é amor ao Próximo. Não matar, não roubar, não falar falso. Tudo isso é amar ao Próximo. Que irmão ao Próximo não faz isso. Então, tudo, como Jesus disse, que toda a lei e os profetas estão reunidos, estão resumidos nesses dois versículos. Amar a Deus e amar ao Próximo. Quer dizer, isso tem um valor realmente inestimável. Nádia, amar ao Próximo, foi profundo esse seu comentário inicial, que o Disseu também conseguiu desenvolver muito bem, mas você tinha um acréscimo a fazer. Você quer fazer agora ou não estou subindo o bloco? Tinha, mas eu preferi fazer depois, para fazer agora um breve comentário, a respeito exatamente da pergunta que você fez como desdobramento da nossa participação. É que, aquele que não se ama, ele está em conflito consigo mesmo. Portanto, ele não pode entrar numa vibração de amor. Agora, é interessante nós sempre nos acautelarmos com relação às armadilhas que nós armamos para nós mesmos. Por exemplo, uma pessoa que não se ame e se dedique inteiramente a uma outra, ela pode estar sendo portadora de uma doença chamada codependência, que é uma doença relacional, é considerada uma dependência sem substância, com todos aqueles mecanismos das dependências com substâncias, chamadas químicas, etc. E outras sem substância. A codependência é quando você depende exclusivamente do outro para se sentir amado, respeitado, atendido nas suas aspirações. De tal maneira que, se o outro se afasta, você perde completamente o rumo e o prumo da sua vida. Só que o outro também não vai conseguir se afastar muito facilmente, porque a dependência acaba sendo recíproca. Olha, quero destacar aqui os participantes pelo Facebook, a Selma Renata, Cláudia Portugal, Lúcia Vale, Luciana Vale, desculpa, Alessandra Fernandes, Solidônia Alves, Nédia Aparecida, Heloísa Helena, Denise Quarte, Silvana Albuquerque, Cirlei Santos, Jorge Luiz do Carmo, Alô, Jorge, está sempre participando, Alessandra Fernandes, Moisés Santos, Ô, Moisés, você está aqui, Moisés. Ele diz, que maravilha, meus queridos amigos, boa tarde, obrigado, Moisés. e por aí, já já, no retorno, gente, nós vamos falar aqui das perguntas pelo WhatsApp e também no Facebook. Eu peço que você participe pelo telefone, 3386-1400, ou pelo WhatsApp e Facebook. Voltamos já já. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua área do Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. 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 Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto an ponto br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1404 ou 3386 1422 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Vânia Barbosa, a Rádio Rio de Janeiro está ligando para todos os mantenedores ativos do Clube da Fraternidade com o objetivo de solicitar a indicação de um, dois ou mais amigos para o Clube da Fraternidade. É, Cláudio Ferreira, eles podem ser da sua casa espírita ou familiares. Podem ser também conhecidos do trabalho, que queiram fazer parte, tornando-se mantenedores. E o valor mínimo, apenas 20 reais mensais. Caso você queira indicar algum amigo, envie um e-mail para Clube da Fraternidade, arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para onde, Vânia? DDD 21 3386 1404 ou 3386 1422 informando o nome completo, telefone de contato e, se possível, e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece a todos os nossos mantenedores. Juntos somos mais! Peçanha Engenharia Consultoria e Projetos é referência no mercado de projetos de construções, reformas de casas, apartamentos e auto-vistorias em condomínios. Para mais informações ou solicitação de orçamentos, acesse o site www.peçanhaengenharia.com.br Peçanha com SS Telefone 21 3268 2447 WhatsApp 21 996 69 7121 Repetindo Telefone 21 32 68 2447 WhatsApp 21 996 69 7121 www.peçanhaengenharia.com.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 A.M. A edição é da fraternidade 13 horas e 29 minutos Debate da Rio Apresentação Cristiano Moreira Olá, querido ouvinte Estamos retornando do nosso break Debate na Rio Hoje com o tema Amor ao Próximo E lembre-se, você pode compartilhar esse programa Para que outros tenham acesso a esse conteúdo maravilhoso Um debate em alto nível sobre esse tema Que antes do programa começar eu tive a felicidade de conversar aqui com os debatedores falando sobre esse tema Aí é a minha opinião, né? Que o amor ao próximo consegue ou é uma das principais ferramentas para que esse estado que nós vemos hoje aí no país seja transformado Sem amor vai ser impossível O amor e a educação, aí lembrou os meus amigos aqui educadores O amor e a educação fazem parte desta mudança que nós precisamos ver e a mudança começa com cada um de nós Nós somos a mudança que nós queremos ver no nosso próximo Mas deixa eu dividir com vocês aqui os amigos do WhatsApp Marcio Andrade, Sheila Gomes, Adriana de São Gonçalo, Ali Liberace de Duque de Caxia Me perdoe se não é essa a pronúncia Marise Pereira, Ruth da Taquara, Leontina Opa, Leontina, deixa eu achar aqui a Leontina que fugiu Daqui a pouco eu volto na Leontina Tereza do Valqueire, Ana Medeiros, Araci de Campo Grande E temos aqui uma pergunta já, podemos abrir as perguntas, né? Eu vou fazer essa para o nosso amigo Marcos de Mário Marcos, o Giselano de Nilópolis, ele diz assim A tarefa é difícil até devido à natureza humana Até devido à natureza humana Mas é necessário e indispensável amarmos encarnados e desencarnados Sem observar, imposições e no momento de dúvida Recorra a Deus e aos espíritos de luz Um grande exemplo foi Dona Zilda Arnes Que nós não falamos da Zilda, mas ela está nesse grupo também Mas é um grande exemplo, sem dúvida Doutor Bezerra, Irmã Dulce, Mário Tereza E grande Allan Kardec, Chico Xavier e outros Na verdade foi uma colocação que ele fez O Giselano de Nilópolis, né? O Marcos Giselano, um abraço a você Desculpa, por telefone ele participou Certo Então um abraço a você Realmente, você citou coisas muito importantes São os exemplos Em educação nós temos que trabalhar muito Os bons exemplos Porque o bom exemplo é que arrasta E claro, nós temos os maus exemplos É claro que nós temos Mas nós precisamos urgentemente Estamos sempre trabalhando esses bons exemplos Esses personagens e outros Que você cita E que realmente souberam se dedicar ao próximo Ou seja, colocar-se em segundo plano A benefício do próximo E esse é o verdadeiro amor-sentimento Aliás, os espíritos superiores Na codificação, nas obras de Allan Kardec Eles deixam muito claro Que o amor é o maior dos sentimentos O grau supremo do sentimento Então se realmente você ama o seu próximo Você vai fazer tudo por ele E os espíritos No livro dos espíritos Os espíritos superiores nos dizem Que numa verdadeira civilização Por amor ao nosso irmão Nós não vamos permitir que ninguém passe fome Que ninguém seja injustiçado Então, e aí você vai se dedicar ao próximo Nós poderíamos estender essa lista Lembrando aqui o Francisco de Assis O Albert Schweitzer O São Vicente de Paulo Tantos e tantos outros personagens humanos Que ainda são exceção Mas que se tornaram conhecidos Então é muito importante que os pais Que os educadores, de uma forma geral Lembrem de trabalhar esses exemplos Para mostrar que apesar do egoísmo Do materialismo Que ainda vigem na nossa sociedade O amor é mais do que tudo isso E realmente o amor Conjugado com a educação É o caminho para a transformação Do homem e da sociedade Tomando uma carona aí No que o Marcos nos diz É porque nós temos metodologicamente Duas opções Nós trabalharmos por semelhança Ou trabalharmos por contraste O Marcos muito bem assinalou Porque é preferível Nós trabalharmos por semelhança Mas o mau exemplo Também pode ser didático Se nós soubermos explorá-lo Então nós, através do diálogo Indagarmos da criança ou do jovem O que ele acha daquilo Se aquilo é certo Quais são as consequências Se aquilo fosse com ele Faz um mecanismo de projeção E assim subsequentemente Nós estamos hoje Com tantos maus exemplos Na mídia Na imprensa até mundial Não só no Brasil Mas também mundial Que nós podemos E até devemos Trabalhar por contraste Ensinar pelo diálogo O contraste Para nós ensinarmos o positivo Exatamente Dirceu A Dalva de Padre Miguel Diz o seguinte Boa tarde aos debatedores O tema do programa É espetacular Gostaria de dizer apenas Que Mahatma Gandhi Disse que tudo Que vive É nosso próximo Incluindo aí Toda a natureza E os animais Pois o nosso comportamento Ético e moral Vai além da espécie humana Cristiano O seu programa De quarta-feira Daí ela já faz aqui Uma emenda Com o planeta de transformação Mas vamos focar aqui Na pergunta inicial É onde ela cita Gandhi Que diz Que tudo que vive É nosso próximo E aí? Que foi o que o Francisco disse É uma afirmação Que é perfeita É perfeita Nós Como seres humanos Nós fomos Os últimos A aportar No planeta Terra Os últimos seres vivos Os primeiros foram lá Os anfíbios Etc Depois os vegetais Os animais Nossos seres humanos Somos os últimos A nossa transformação Em seres humanos Data de o que? Um milhão de anos No máximo Os outros são Bilhões de anos Desde a criação da Terra Quando ela se solidificou E abrigou a vida Inicialmente Então nós somos os últimos hospedeiros Nessa Terra Nós como os últimos hospedeiros Nós tínhamos obrigação Pelo conhecimento moral Pelo conhecimento Da espiritualidade De ver Tudo o que é vivo Como nossos irmãos E esses nossos irmãos Realmente são lindos São capazes de despertar em nós Esses sentimentos nobres Porque quem já observou Um animalzinho Uma criatura Uma flor O mar lindo De se observar O céu estrelado O deserto A areia do deserto Como é lindo A observação Da nossa Pátria Do nosso planeta Desperta em nós Realmente Essa admiração E talvez até O desejo De mantê-los Vivos Como recebemos Gostaria de dar a oportunidade Agora, Nádia De você fazer aquele comentário Boa Não, agora eu vou fazer outro Agora eu vou fazer outro Por favor Porque Francisco de Assis Já disse isso E se comportou assim Que tudo o que vive É meu irmão Ele falava Meu irmão leão Minha irmã lua Meu irmão sol Então ele traz Essa exemplificação Do que hoje A física quântica Nos ensina Como lei De interconectividade Porque tudo está Em tudo Que aliás Já é uma coisa Que nos reporta O professor de Sócrates Que disse isso Dois milênios e meio Atrás Mas eu queria Fazer aqui Uma breve associação Com a postura De um filósofo judeu Martin Buber Que tem uma filosofia Chamada filosofia Do encontro E ele fala sempre Dessa relação Dessa tensão Eu tu E esse eu tu Significa exatamente A nossa postura Diante do nosso próximo E esse próximo Pode ser Pode estar Suscitando em nós Um encontro desagradável Para a nossa sensibilidade Ou então Uma coisa Potencialmente Vibrátil E passa a ser Agradável Amorosa Fraterna E etc Então eu vou Para a primeira pergunta Que da produção Carlos Alexandre Alexandre Da freguesia Lá em Jacarepaguá A solução Para os Para você A solução Para os nossos Problemas existenciais Estão no amar Ao próximo E se eu não conseguir Amar Como deveria Como é que é o nome Carlos Alexandre Oi Carlos Alexandre Você Obrigada Viu Mas Desculpe-me O que eu vou lhe dizer Não é se nós Não conseguirmos É que nós ainda Não conseguimos Mas devemos Estar tentando Não é isso? Porque ele disse assim E se eu não conseguir Amar como deveria Nós não estamos Conseguindo amar Como nós devemos Isso é um princípio É transparente isso Mas nós estamos Informados De como devemos amar Pelo menos De como nós devemos amar Em um planeta De expiação E provas Porque os espíritos Respondem a Kardec Em o livro Dos espíritos Que há Muitas outras Virtudes Além dessas Sobre as quais Nós estamos Informados aqui Pela doutrina espírita E pelo evangelho Mas não adianta Nós tomarmos Conhecimento Das outras Porque provavelmente Nós nem entenderíamos Que as outras São também virtudes E nós já temos Ô Carlos Aqui dificuldade Para desenvolvermos Essas que nós conhecemos Que já são Bastante Desafiadoras Para nós Lá em o livro Dos espíritos A pergunta 886 Que fala Da benevolência Da indulgência E do perdão Ah está aqui Porque eu E eu não vi E eu não vi Porque fala Da indulgência Da benevolência Da indulgência E do perdão Essa aqui É uma máxima É uma orientação Que nós devemos Obedecer Agora Só pelo enunciado Dessas três Nós já vemos O grau Da nossa dificuldade Então Carlos Na verdade Não é que nós Não consigamos ainda Nós já estamos conseguindo É melhor nós pensarmos assim Porque nós estamos No esforço sagrado Da evolução E já estamos Vinculados Aos patamares Vibratórios Superiores Que potencializam A nossa vontade Nesse esforço De evoluirmos Como seres imortais O Eduardo Araújo O nosso debatedor De segunda-feira Está aqui no Facebook Dizendo o seguinte Olá Amigos Estou muito feliz Com a presença Do Marcos de Mário No debate Um grande abraço A todos E ele aproveita Para dizer Que o tema Da próxima segunda-feira Será Mediunidade Na infância Mas eu tenho Uma pergunta Aqui para o Marcos de Mário José Carlos De Ipanema Tento sempre Ser fraterno Mas como Algumas Mas com algumas Pessoas Isso é bem difícil Como eu posso Conseguir amar Quem não quer Qual o nome dele? José Carlos De Ipanema José Carlos Nós Até lembrando aqui O que a Nádia Acabou de colocar Nós estamos Num mundo De expiações E provas Nós somos Ainda espíritos Imperfeitos Se você olhar A escala espírita Lá no item Número 100 De O Livro dos Espíritos Você vai ver Que nós estamos Assim Muito bem Classificados Como espíritos Neutros Ou seja Somos espíritos Que oscilamos Entre o bem E o mal E lembrando Que nós Não Estamos falando Aqui de mal E de hondo É aquela coisa De levar uma pequena vantagem Aqui Que você sabe Que está prejudicando Um pouco ali Mas acha que isso aí Não tem grande importância Então nós temos Muitos problemas Para sermos fraternos Ainda com os outros A nossa tendência Ainda é ser fraterno Com aquele que nos ama Com aquele que Nos faz o bem Mas nesta existência Terrena Nós ainda encontramos Os desafetos Que podemos estar trazendo De existências passadas Não é só ele Que é o desafeto Para comigo Eu posso ser o desafeto Para com ele E como nós também Ainda somos um tanto quanto No maior ou menor grau Ainda somos egoístas Orgulhosos Vaidosos E assim por diante Nós acarretamos No hoje Também Os problemas De desafetos E por isso que às vezes Nós não conseguimos Ser totalmente fraternos Ainda Com as pessoas Mas a Nádia Lembrou muito bem Aliás é bom Nós sempre utilizamos Esse ser ainda Porque nós estamos No processo evolutivo Nós estamos Caminhando Para conseguir E você só vai conseguir Isso Se se exercitar Cotidianamente No dia a dia Fazendo aquela famosa Tomada de consciência Que Santo Agostinho Nos recomenda Lá na questão 919 Do Livro dos Espíritos Bom, o que foi Que eu fiz hoje? Deixa eu ver Bom, comecei de manhã Mas eu comecei bem Porque eu fiz uma prece Agradeci a Deus Realmente começou bem Saí com tranquilidade De casa Bom, se bem que depois Na hora de pegar a condução Eu acho que eu pisei No pé de alguém Bom, tal Aí você vai Isso é muito importante Porque não é só pensar Nas coisas grandes É nas coisas menores Do seu dia a dia Tá, eu não falei mal De ninguém Mas eu confesso Que pensei mal sim Deste e daquele Então aí É nesse cotidiano Que você vai fazendo isso E vai tentando Ser cada vez mais fraterno Tentando compreender Tolerar Entender É um exercício Constante Rumo a essa Nossa perfeição E eu tenho certeza José Carlos Que você Vai conseguir sim Se melhorar Bastante Disseu A Tereza do Valqueire Diz o seguinte Boa tarde amigos Por que aqueles Que fazem o bem De forma natural Ainda encontram Pela frente Irmãos Que os repreendem Por estarem fazendo o bem Que são Que dizem Que são tolos Que não vale a pena Agir assim São provações Que os bons Precisam passar A pergunta Da Tereza do Valqueire Olha Eu não sei Se são Provações Pelo WhatsApp Eu não sei Se são Provações Que se tem que passar Mas pelo menos São provações Muito oportunas Para ver Se a pessoa Já sabe Superar Essas provações Eu gostaria De lembrar Uma coisa Há uma pergunta Anterior Que houve também E que eu achei Muito oportuno Lembrar Aquilo que Jesus Disse Quando a gente Pensa Eu não consigo Como é que eu vou Amar o próximo De que maneira Como é que eu posso Eu ainda não me sinto capaz Uma regrinha Muito simples Muito simples E que está no evangelho E que talvez A gente Todos nós Todos nós Pertencemos ao mesmo Nível espiritual Estamos todos No mesmo planeta Uma maneira que A gente deve procurar Seguir É isso que Jesus falou Faça assim Começa Fazendo ao outro O que você gostaria Que o outro Fizesse a você Simplesmente De manhã Cumprimenta O teu porteiro Cumprimenta Ao rapaz Da conlurbe Que está limpando A rua Cumprimenta Começa por aí Então Faz ao outro O que gostaria Que o outro Fizesse a você E o contrário Também é o certo Não faça Ao outro Que você não gostaria Que o outro Te fizesse Essa regrinha Que Jesus Nos pregou É um ótimo Início Para galgarmos O patamar De virmos Amar o próximo Como ele Nos amou Aliás Está em João Evangelho de João Um novo mandamento Vos dou Que vos ameis Uns aos outros Como eu vos amei Então Começando Não fazendo ao outro O que eu gostaria Que o outro Fizesse Já é um bom princípio Esse é de ser o machado E é mais fácil Você está gostando Então compartilhe Comente Nos ajude A divulgar o programa Debate na Rio Para os seus amigos Na sua rede social Ô Nádia Temos uma Não foi de propósito não Uma galera Que caiu para você A Mara de Nova York Ô Mara Ela diz Boa tarde para todos E olha Olha o que ela fala Marcos de Mário Que saudade Me dá teu coração E seu também Estava sumido Obrigado amigos Amo vocês E essa rádio maravilhosa A Mara de Nova York Mas eu vou fazer Uma pergunta para a Nádia A Cristiane Pereira Da Vila Militar Amar ao próximo É condição Para felicidade? Pergunta a Cristiane É É Porque você veja Vige Na criação divina A lei de compensação Toda vez que nós fazemos o bem Ainda que ele não seja bem recebido Isso não só fica gravado na memória de Deus Que é na memória do universo Em termos vibratórios Isso volta para nós como recompensa do universo Vibratoriamente falando Então toda vez que você faz o bem Ainda que o outro nem lhe diga obrigado Nem reconheça E até siga em frente Sem dar conta de que você O auxiliou De que você fez um favor a ele O simples fato de você fazer Conscientemente Porque acha que aquele é seu dever Ou é sua vontade Porque aí já tem Já há uma diferença Porque fazer pelo dever É o grande início Nós fazemos pelo dever Até que isso de tal maneira Se instale no nosso psiquismo profundo Que nós não saibamos mais viver Sem fazer aquilo E aí nós vamos desenvolvendo o amor Mas então Você conquista a felicidade aos poucos A felicidade não é deste mundo Jesus nos advertiu a esse respeito Para ficarmos atentos Para não ficarmos distraídos aqui Nos chamamentos inferiores da matéria Mas nós temos esses laivos de felicidade Que vão se acrescentando uns sobre os outros E vão nos dando essa sensação de felicidade Porque nós ficamos alimentados vibratoriamente Mesmo que o outro não retribua Amigos espirituais que potencializam nossa vontade Vão fazer essas vibrações Reverterem em nosso benefício Nós vamos ficar com a consciência mais tranquila O coração apacentado Uma espécie de leveza do ser E aí nós vamos seguindo E vamos construindo a felicidade Que é uma construção de cada momento Eu quero dizer aos nossos queridos ouvintes Que o Facebook e o WhatsApp São inúmeras participações e perguntas Mas eu gostaria de passar para o Marco de Mário Essa pergunta Eliana Gonçalves Ela diz o seguinte Bom dia Quanto mais ouço para buscar e ter paz em casa Aqui é uma loucura Me descontrolo muito Depois repenso Não sei mais o que está correto Me ajudem aí Diz a Eliana Gonçalves Parece que ela não está conseguindo essa paz dentro de casa Eliana Conseguir a paz doméstica nem sempre é fácil Nós também temos adversários antagonistas Dentro do nosso núcleo doméstico Coisas que remontam inclusive ao nosso passado Mas é com eles Que nós temos que fazer o aprendizado Eu vou te dar um depoimento pessoal Porque eu nunca tinha enfrentado o que estou enfrentando hoje Que é a minha querida mãe Que acaba de fazer 92 anos Que foi uma grande batalhadora Dentro da casa espírita Do movimento espírita Mas que hoje está cadeirante Está diabética Está senil Às vezes ela nem me reconhece E eu tenho que ter muita compreensão Tolerância Paciência Repetir as mesmas coisas O tempo todo Mas eu não fico me questionando Por que ela está assim Ela tem que passar por isso A uma causa justa Porque Deus é justo E eu estou lá Agora na prática Tendo que colocar tudo aquilo que eu falo aqui Ao microfone E nas palestras E perceba que não é fácil Nada fácil Você de minuto em minuto De cinco em cinco minutos Ter que repetir as mesmas coisas Lembrar as mesmas coisas Mas é assim que nós vamos crescendo Nesse amor Na tolerância Na paciência Na compreensão De vez em quando você vai se pegar Não conseguindo se manter nesse equilíbrio Mas tenha certeza Que na medida que você crescer nisso Os outros vão junto Pouco a pouco Mas não faça cobranças Em cima dos outros Simplesmente Tente seguir as lições do Evangelho Na medida do seu possível Diariamente E você vai conseguir Ter essa paz melhor No ambiente doméstico A Eliana não disse De onde ela é Mas eu sei que você Vai fazer uma palestra Em Araraquara Em São Paulo Ah sim Que dia é o dia da palestra? Dia 1º de setembro Vai ser na Biblioteca Pública Municipal Às sete e meia da noite Qual o tema? Desenvolvendo valores e virtudes Na educação das novas gerações É uma palestra que está aberta A todos Mas principalmente Claro Aos educadores É preciso fazer a inscrição Que é gratuita Tem algum site? Tem o e-mail Por favor Que é o nosso representante Lá em Araraquara Basta você escrever para Educação.moral2017 Arroba Gmail Ponto com Pedindo para se inscrever Para essa palestra Pode me pedir? Vamos lá Educação.moral2017 E o Disseu vai lançar livro na Bienal do Livro agora Por favor Qual o nome do livro? O livro Aqui Está aqui Epístola de Paulo aos Romanos É uma análise Crítica da epístola Portanto é uma releitura Faz parte do subtítulo Epístola de Paulo aos Romanos Uma releitura E quando é o lançamento? O lançamento vai ser dia 3 de setembro Num domingo Das 16 horas às 18 horas É claro que a Bienal começa no domingo E vai até dia 10 de setembro A nossa O lançamento vai ser no domingo dia 3 de setembro De 16 às 18 horas Vai ficar no Pavilhão 4 Verde Pavilhão 4 Verde A editora Drago Isso aí Parabéns E a revista de cultura espírita editada pela minha amiga Está aqui do meu lado Nádia do Couto Vale Você pode receber em casa Assinaturas por 60 reais Anote o telefone Anual né Assinatura anual Isso 60 reais 2224-1060 2224-1060 O programa chegou ao final Muito obrigado Marcos de Mário Pela presença Estará outras vezes aqui com certeza Dirceu muito obrigado Nádia muito obrigado E até o próximo programa Debate da Rio Rádio Rio de Janeiro Tchau 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 Tchau, tchau.